Salve galera, meu nome é Thiago Pugliese, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o agachamento com peso do corpo. Muita gente escuta, com certeza já escutou de algum professor, fala desce mais, desce mais no agachamento. Esse é um erro muito comum na minha concepção, porque muitas vezes a pessoa não tá descendo, não tá preparada pra descer no agachamento, porque ela não tem força suficiente pra fazer isso, ou mobilidade suficiente onde ela tem que ser móvel pra conseguir desenvolver esse exercício. Então pra você conseguir descer no agachamento lá embaixo, fazer um movimento completo, você precisa, primeiro, tá com um tornozelo móvel. O agachamento, você tem movimento do tornozelo, então se o seu tornozelo para aqui, você com certeza não vai conseguir descer no agachamento. E aí vai começar a curvar a coluna, a fazer outros erros. Então a gente precisa ter um movimento de tornozelo bem grande, bem amplo, e um movimento de quadril bem amplo também. Então o que acaba acontecendo? Quando a gente se posiciona com os pés no alinhamento aqui do nosso ombro, um pouco mais afastado que o quadril, pontinha do pé pra fora, você acaba facilitando esse processo. Aí a gente vai direcionando o nosso joelho lá pra fora e nosso quadril pra trás. E vai descendo no agachamento e esse movimento acaba ficando mais fácil. Agora, se o seu tornozelo não for móvel, se o seu quadril não tiver solto, se você não tiver um alongamento de posterior de coxa, um alongamento de glúteo suficiente, você não vai conseguir desenvolver esse exercício da melhor forma possível. E aí não adianta o teu instrutor chegar pra você e falar, desce, porque daí se você for descer, você vai descer com o joelho pra frente, que é um erro muito comum. Ou você vai levantando os tornozelos, né? E esse joelho vai pra frente, vai forçar demais esse tendão patelar e vai te machucar. Ou você vai descer com a coluna curvada, que é outro erro muito comum. Então, pro movimento fluir legal, o que a gente tem que buscar fazer? Primeiro, uma coisa que vai acontecer é o quadril se movimentar pra trás. Ao mesmo tempo, o joelho vai pra fora. E aí a gente agacha. Naturalmente, a tua coluna vai ficar reta, seu quadril vai ficar quebrando a linha do seu joelho e você vai conseguir fazer um movimento mais profundo. Então, essas são algumas dicas do nosso agachamento, um exercício extremamente importante, tanto pra você que quer estética, pra você que quer saúde, pra você que é do esporte, não existe um esporte hoje que você não desenvolva força de membros inferiores, a gente sabe da importância disso. Você tá na dúvida? Agacha comigo. Entra no meu Instagram, entra no meu Facebook, entra no meu YouTube e você vai ficar conectado com muito mais informação, vai ter muita dica legal pra vocês. Valeu, galera. Um abraço.